Olá, muito boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a cada um de você, leitor, que tirou um pouquinho do seu tempo em 2017 para prestigiar o trabalho do blog do seu Valema. Trabalho esse que tentamos fazer com muita seriedade e com muita responsabilidade também. Gostaria de agradecer a todos os meus parceiros que confiam em mim, que confiam no meu trabalho, para que nós possamos fazer um trabalho sério, digno e honrado. Gostaria agora de poder desejar a todos vocês, leitores, que tiram um pouquinho do seu tempo, um feliz ano novo, um 2018 repleto de realizações e que ele venha também com muita paz, muita mania e muito amor. Estes são os votos do blog do seu Valema e de todos aqueles que o fazem. O blog do seu Valema vai ficar dois dias sem as suas atividades. Nós voltaremos no dia 2 de janeiro, cheio de vontade para trabalharmos e fazermos um blog ainda melhor para vocês. Meu muito obrigado, meu feliz ano novo, um 2018 repleto de realizações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado e uma boa tarde.